Nós não temos nenhuma evidência ainda de que é seguro sair da quarentena. Então, por isso que nós temos que ter muito cuidado com essas medidas, porque a subnotificação epidemiológica e a falta de testes no país está tornando essa decisão extremamente difícil e arriscada. Mas realmente o que nós temos até hoje é a experiência internacional de que a suspensão precoce ou sem uma evidência científica que dê sustentação para a segurança da suspensão da quarentena, a situação ficou muito grave e é essa a preocupação que nós temos. Legenda Adriana Zanotto